Bom, esta foi um filme de dança, aprendi que com foco e objetivo, conseguimos chegar até ao mais alto nível desejado, claro, com a colaboração de todos, isso foi possível, sem gastar nenhum centavo, por isso, se notares algum erro ou achares alguma falta, coloque no seu vídeo, porque não queremos agradar todo mundo, estamos aqui para fazer acontecer essa cena. Apegar é isso a cena. Apegar é isso a cena. Apegar é isso a cena. Mas pra quê? Tanto esforço, tanto sacrifício Sabe a dor de reunir multidões, convidar academias E no final do seu trabalho não ser reconhecido Dá vontade até de desistir E no momento que dava para desistir Dava para ouvir vozes de pessoas gritando Parecia um grito de socorro, mas não Era um grito de felicidade Afinal, as pessoas não têm carregou culpa de nada A dança tá comigo, o talento tá comigo E tamo aqui pra fazer acontecer Então não interessa se você deixa, não deixa só like Se partilha ou não partilha o vídeo Tamo aqui pra fazer acontecer Então vai fazer acontecer GAMETA! Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Vai, GAMETA, vai, acende, GAMETA Não fude Isso é o quê? 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 Correire daqui pra aqui Correire daqui pra aqui Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? GAMETA! GAMETA! Vamos, pereza! Vamos, pereza! Vamos, pereza! Vamos, pereza! Vamos, pereza! Vamos, pereza! Completo! 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 Vamos, pereza! Vamos, pereza! Vamos, pereza! Vamos, pereza! Vamos, pereza!